Ele prossegue, vos convertais, diz o texto, e aí vem algo interessante, que pertence ao ensino da teologia propriamente dita. Veja o que ele diz, vos convertais ao Deus vivo, ele diz. Então existe uma lição ligada à natureza de Deus aqui. E essa lição, ela implica em outras, ela traz outras implicações. Quando ele diz, vos convertais ao Deus vivo, a primeira conclusão a que chegamos aqui, a primeira conclusão no campo da teontologia, é que Deus existe. Há um Deus. Esse Deus que existe, e que a sociedade moderna tenta matar, e tenta se convencer de que não, de que ele não existe. A grande realidade é que Paulo parte do pressuposto aqui, ele não fica tentando convencer que Deus existe ou não, ele afirma isso. Olha, existe um Deus. Há um Deus. E mais, esse Deus é único, não há outros. Não existe Mercúrio. Não existe Júpiter. Não existe Diana. Nada disso existe. Há um só Deus. Vocês devem se converter, não há um dos deuses. Não. Vocês devem se converter ao Deus. É um só. Nessa expressão nós vemos embutidas essas coisas. Deus existe, e Deus é único. Não há outros. E aí então nós entramos no próprio texto. Além de Deus existir, isso está implícito aqui, além dele ser único, esqueçam Mercúrio, Hermes e outras coisas, e Júpiter, e Zeus, que são os correspondentes, os deuses gregos, correspondentes a esses deuses romanos que são mencionados aqui. E esse Deus que existe e que é único, é um Deus vivo. Ele diz. É um Deus vivo. Então é importante dizer essas coisas para as pessoas. Quando nós dizemos que Deus é um Deus vivo, nós estamos quebrando na mente das pessoas, a ideia de que estamos lidando com uma máquina. com alguém que nós podemos manipular. Deus não é alguém que nós podemos manipular. Se eu fizer a reza certa, ele mexe o braço. Isso não existe. Se eu fizer a reza certa, participar de sete cultos que têm corrente de oração, e der o dízimo desse jeito, então eu vou ter apertado os botões direitinho. E aí Deus vai mexer o braço e vai me abençoar. Ele é um robozinho. É um robozinho. Então, ele fica lá com as mãozinhas assim. Aí eu faço tudo certinho. Aí eu vou fazer sete semanas de quebrar a corrente. Vou fazer a corrente. Vou fazer a corrente de sete dias. Eu faço. A corrente, entendeu? Mexe a mãozinha. Eu manipulei, consegui. Agora eu vou fazer um jejum, jejum de Coca-Cola. Olha que estupidez. Olha o tamanho da estupidez. Ela faz jejum de Coca-Cola. Mexe mais um pouquinho. A maquininha mexeu. Apertei o botão certo. Eu tenho o controle remoto. Aperta o botãozinho certo. Agora eu vou dar o dízimo. Ih, não mexeu. Você tem que dar mais. Aí dá mais e não mexeu de novo. Tem alguma coisa errada. Meu controle remoto não está funcionando. O que está faltando? Ah, está faltando eu participar de uma vigília. Ah, eu participar de uma vigília. Agora mexeu. Ah, mexeu. Então, agora eu já sei. Eu tenho que dar o dízimo e ir na vigília. Mexeu de novo a mãozinha. E assim, a pessoa cria um Deus mecânico. Não é um ser inteligente. Não é um ser que se autodetermina. Não é um Deus que toma decisões livres soberanamente. Não. É a maquininha que eu manipulo com o meu controle remoto. Apertando os botões certos, ele faz o que eu quero. Nós quebramos isso aqui. Dizemos, estamos diante de um Deus vivo. E essa expressão, na Bíblia, Deus vivo, tem uma forte conotação ameaçadora. É interessante observar isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando aparece a expressão Deus vivo, isso tem uma forte conotação de ameaça. O autor de Hebreus fala, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que tem uma conotação de ameaça? Porque os deuses dos pagãos são mortos. Eles são feitos de pau. São feitos de pau. Com uma parte do tronco, o artífice assa a sua comida, o seu pão. Com a outra parte, ele faz um Deus. Diz o profeta Jeremias. É estúpido. Mas é assim que funciona. Aqueles deuses são de pau. São de gesso. São de pedra. Não tem poder nenhum. Não vêm, não falam, não escutam. O nosso Deus, não. Ele é vivo. E sendo um Deus vivo, ele é dotado de inteligência, personalidade, iniciativa. Ele é capaz de decidir, tomar decisões, agir de modo livre. Ele é um Deus vivo. Ele pune o mal. Ele avalia os corações. Ele conhece as pessoas. Ele vê tudo. Ele considera as coisas. Ele planeja a história. Ele é um Deus vivo. E temos que dizer isso. Nós não podemos manipulá-lo. Ele não é uma pessoa como nós que está sentado no céu. E muito menos uma máquina que eu manipulo com o meu controle remoto. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo.